Se você tem dificuldade em perder a gordurinha da barriga e deixar ela bem firme, fique até o final desse vídeo. Nosso professor do Zero Alfit vai te passar 5 exercícios fáceis para você queimar a gordurinha da barriga e deixar ela chapada em pouco tempo. 5 melhores exercícios para secar barriga rápido, esse treino para emagrecer secando barriga em casa. Foi feito especialmente para você que não tem muito tempo e precisa cuidar da sua saúde. Venha treinar conosco e em tempo real, você é uma mulher decidida e está no lugar certo para conquistar o corpo dos seus sonhos. Se alimente corretamente e tome no mínimo 2 litros de água por dia, e com apenas 4 semanas você já consegue ver resultados impressionantes. Mas antes do treino, se inscreva no canal e faça parte da família do Zero Alfit. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com pessoas próximas a você. Nos siga no Instagram arroba lucasmonteiro.fit e acompanhe mais dicas de emagrecimento com o nosso profissional de educação física Lucas Monteiro, responsável por todos os treinos do canal. Agora que está tudo pronto, se embora mulherada. São 10 exercícios com 30 segundos exercitando e 10 segundos descansando. Faça no seu ritmo e até o final. Está pronta? Se prepare que em 10 segundos vamos começar. Pegue a sua toalha, a sua água e se embora para o treino. Se inscreva no canal. Não disagree. Isso também. Se inscreva no canal. Não tem mais uma olhada, a sua vez. Até aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá! E aí Tchau. 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 Tchau.